Muito bom dia! Hoje, terça-feira, dia 21 de dezembro do ano da graça de 2021, vamos continuar com as leituras do livro do lubanense Francisco Gouveia, que tem por título A História do Lubão e de Suas Famílias Através dos Tempos. Hoje será a última leitura das muitas dezenas que fizemos ao longo dos últimos meses. Vamos falar de um tema que, de facto, passou em claro quando das primeiras leituras e que, ao revisitar o livro, dei conta que não tinha referido. Então, o assunto, o tema, serão as irmandades e confrarias da freguesia, da aldeia, que neste momento não existem, foram extintas. Continuam a ver-se em freguesias vizinhas, nomeadamente aqui ao lado, em Canas, e até em outras muitas aldeias do nosso concelho, mas, infelizmente, na nossa terra, portanto, em Lubão, estas irmandades e confrarias foram, desapareceram, e hoje não existem. Então, vamos começar com a leitura. Irmandades e confrarias. Irmandade de Nossa Senhora do Crasto. A sede desta irmandade funcionava na capela de Nossa Senhora do Crasto. Esta irmandade, que já vem mencionada nas inquirições de 1258, teve a sua duração até 1938, ano em que foi desativada, cumprindo, assim, 680 anos de atividade. A irmandade de Nossa Senhora do Crasto era muito rica, com centenas de associados. Os sócios pagavam uma cota no ato de inscrição, conforme as suas posses, contabilizadas por um secretário. A irmandade fazia os fundrais dos seus associados, ou por vontade expressa em testamentos. Algumas das vezes, para outras freguesias vizinhas, onde também tinham associados. Estes serviços eram generosamente pagos, sob a forma de missas ou de esmolas, por vezes com milhares de reis. Era contemplada com muitas e generosas ofertas em dinheiro, mencionadas nos testamentos, e também com muitas oliveiras espalhadas por vários sítios da freguesia. Estão assinaladas doações de oliveiras, no Largo Fundeiro da Irmida de Nossa Senhora do Crasto, testamentadas por Caetana Teresa Lopes do Soito e pelo Padre Veiga. E também oliveiras na Morteira, na Ponte Pedrinha, nas Taipas, no Val, no Val da Pedra, na Capela de São Miguel, no Oteiro, na Revolta, nos Olivais, da Fonte dos Loureiros, na Cisterna, e muitas mais, mas todas dispersas. A sua participação era muito ativa nas procissões religiosas, onde os seus reverendos assumiam o lugar logo a seguir ao Pálio dos Padres, com um vestimento apropriado e com um bastão na mão, e em seguida duas filas laterais dos irmãos, também com a sua opa de cor branca e uma ombreira vermelha, que dava um certo aparato. João Lopes, falecido em 4 de janeiro de 1820, na Vila José, deixou 1.200 reis à Irmandade de Nossa Senhora do Crasto. Nos últimos anos, no século XIX, as festas da Nossa Senhora do Crasto foram sempre pagas por Semião Correia da Silva, da Quinta das Pedras, em Várzea. Portanto, aqui fica, e é uma nota minha, aqui fica uma particularidade e uma informação, que de facto este senhor, Semião Correia da Silva, nos últimos anos do século XIX, pagou as expensas próprias, as festas, em honra da Nossa Senhora do Crasto. Passamos agora à Irmandade das Almas. Esta Irmandade também é mencionada nas Inquirições de 1258, e teve o seu fim em 1938. Portanto, curiosamente, estas duas Irmandades foram extintas no mesmo ano, no ano de 1938. Portanto, a Irmandade das Almas e a Irmandade da Nossa Senhora do Crasto extinguiram-se em 1938 as duas, e também as duas eram referidas nas Inquirições de 1258, portanto, século XIII. Portanto, voltando aqui à Irmandade das Almas, estava mais vocacionada para fazer funerais e o acompanhamento dos seus sócios, e também por encomenda, mas neste caso, era devido a um pagamento em dinheiro ou em missas de detenção. Foi contemplada com muitas ofertas em dinheiro e missas nos testamentos do passado. Passamos agora à Irmandade do Santíssimo. Irmandade muito contemplada nos testamentos dos falecidos. Esta Irmandade, que também participava em todas as cerimónias religiosas, estava, no entanto, mais vocacionada para as procissões. Em 25 de Abril de 1785, morre na pova do Alexandre o reverendo António Fernandes, que deixa em testamento 4.800 reis à Irmandade. António Marques, falecido em 23 de Agosto de 1789, deixou à Irmandade duas moedas de ouro no valor de 4.800 reis cada. João Francisco dos Santos, do Paço do Casal, faleceu em 2 de Setembro de 1891 e deixou 480 reis à Irmandade. Em 15 de Março de 1789, morre no Soito Ana Maria, que deixou à confraria 4.000 reis. Maria Luís, do Soito, faleceu em 12 de Outubro de 1788 e deixou à Irmandade uma moeda de ouro no valor de 4.800 reis mais 400 reis em moedas. João Lopes, da Vila José, faleceu em 4 de Janeiro de 1820 e deixou à confraria do Santíssimo 9.600 reis em moedas. Maria do Carmo, do Alcoce, faleceu em 29 de Agosto de 1819 e deixou 50.000 reis à Irmandade do Santíssimo. O Padre José Pinto, o Padre José Pinto da Veiga, do casal, falecido em 6 de Setembro de 1816, deixou ao Altar do Santíssimo 400 reis. Caetana Pereira, da Vila José, falecida em 4 de Fevereiro de 1816, deixou 4.000 reis. Domingos Francisco do Casal, falecido em 16 de Junho de 1894, deixou 4.800 reis. Maria Lopes, da Vila José, falecida em 5 de Agosto de 1819, deixou 4.000 reis. Isto tudo doações à Irmandade do Santíssimo. Continuando ainda, Francisca Lopes, do Passo, deixou 1.200 reis e ainda oliveiras na fonte do Loureiro. Cisterna, deixou 2 oliveiras na fonte do Loureiro, na Cisterna e próximo da Nossa Senhora do Crasto. O bacharel António de Albuquerque, do casal, falecido em 2 de Agosto de 1814, deixou à Conferraria do Santíssimo 2.400 reis. Ana Bernarda de Pina Aragão, do casal, falecida em 13 de 7 de 1817, deixou 4.800 reis. Portanto, o que Francisco de Gouveia, com esta exaustiva listagem de doações, quis mostrar, era, de facto, a importância que estas Irmandades tinham na freguesia e que as pessoas, de facto, contemplavam a sua morte com algumas chorudas ofertas em dinheiro ou em bens. Passamos agora à Irmandade da Ordem Terceira. Em 23 de 8 de 1789, faleceu no Alcoço António Marques, que deixou à Irmandade da Ordem Terceira 6.400 reis. Portanto, isso soube a Irmandade da Terceira, é só o que consta aqui no livro, é só uma linha que foi a que acabei de ler. Passamos agora às confrarias. São mencionadas confrarias com o nome de todos os santos com altares nas igrejas. Estas confrarias, que se dedicavam mais à parte caritativa, recebiam em testamentos doações em pão e azeite para serem distribuídas pelos pobres da freguesia. A confraria de Nossa Senhora do Rosário, Maria do Carmo, do Alcoço, falecida em 29 de agosto de 1818, deixou à confraria 5.000 reis. E, por último, a confraria de Nossa Senhora das Candeias, de Canas de Sabugosa. Isabel Bernarda de Aragão, do Paço do Casal, falecida em 24 de 5 de 1816, deixou à confraria 1.400 reis. E com as Irmandades e as confrarias, termino a leitura de hoje. Termino ainda e definitivamente, desta vez, a leitura ou as leituras deste livro de Francisco de Gouveia, que fui, entre aspas, obrigado a revisitar, pois o mesmo, este livro, foi objeto de uma nova edição, de uma nova paginação e de alguns poucos novos temas que eu tentei, que eu tentei e penso que consegui revisitar e levar ao vosso conhecimento. Então, fica o meu agradecimento, fica o meu bem-haja, desejo-vos uma boa, um resto, de boa, terça-feira, desejo-vos ainda, uma boa semana e um excelente, um santo e feliz Natal e um ano de 2022 com muita paz, amor e prosperidade. Então, até um dia destes, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.